Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal. Tome de volta com o Fist e vamos lá pra mais uma região 100%, tá? Dessa vez é na mina. Vou mostrar pra vocês aí certinho a localização de todos os itens que tem aqui. Lembrando que no final do vídeo eu vou deixar a imagem do mapa aí. Se faltar algum lugar pra vocês irem pra completar 100% do mapa, é só vocês acompanharem aí, beleza? Então vamos lá. Se vocês gostarem do vídeo, deixem um like aí pra fortalecer o canal. E vocês ainda que não se inscrevam, se inscrevam. Então bora lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.